Oi gente, tudo bem com vocês, povo de Deus? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Eduarda e esse é o nosso canal e hoje estou começando mais um vídeo. Bom gente, é isso mesmo, eu estou muito rouca, por isso que a minha voz está um pouco mais feia do que o normal. Minha voz está na última. Mas vocês têm que assistir esse vídeo até o final e ignorar a minha voz sim, porque o vídeo de hoje eu vou falar sete tipos de... é sete? Sete tipos de pessoas que têm uma viagem. Quando você vai viajar aí com a sua família, sempre tem uma dessas pessoas presentes na viagem. Então você tem que assistir até o final, porque talvez você conhece uma pessoa que faz exatamente alguma coisa dessas que eu irei dizer aqui. Ou até mesmo você vai se identificar com alguma das atitudes que eu irei pronunciar aqui. Então assiste esse vídeo até o final e já compartilha aí pra geral no grupo da família, no grupo dos amigos, beleza? Hoje eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra todas as vezes que eu possa vir de você ser notificado, né? Você que chegou novo no canal, aí tem muitos vídeos pra você assistir aí, beleza? Eu te quero te convidar também a me seguir nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, precisando de alguma coisa, aconselho. É só chamar lá nas redes sociais que eu estou sempre por lá e a gente bate um papo, beleza? Gente, vamos lá pro primeiro tipo de pessoa que existe na viagem. Perdi a pessoa tem o DJ indeciso, né? Porque toda viagem alguém fica encarregado das músicas. Geralmente quem senta na frente fica sendo o adepto das outras pessoas, né? Pra falar... Troca de música, passa a música, volta, passa. O DJ indeciso, ele é aquele que não gosta de nenhuma música. Porque nenhuma que a galera gosta, ele gosta. Nunca dá certo. Fica todo mundo pedindo pra mudar de música, falando que as músicas dele é ruim. E aí quando chega uma música boa, ele também não gosta da música que ele tem. E aí vira aquela bagunça, né? E vai a viagem inteira, todo mundo brinca no caso de música. Tudo culpa de um DJ indeciso, que nem ele sabe os gostos de música dele, né? Vamos lá pro segundo tipo de pessoa. Que é o segundo tipo de pessoa que é o mal-humorado. É aquele mal-humorado que ele reclama de tudo. Ele reclama do clima. Ele reclama do asfalto. Olha... Rapaz, mas quanto buraco tem esse asfalto, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, eu tô quase descer e carregando esse carro. Mas que sol quente. Aí faz um tempo de chuva. Pelo amor de Deus, mas não vai parar de chover mais não? E tudo. Pelo amor de Deus, vocês conversam muito alto. Credo, gente, que silêncio desse carro. Nossa, vocês tão muito desanimados. Eu não sei pra que vocês querem sair de casa. Porque vocês nem curtem a viagem. Fica todo mundo no celular. Tudo ele reclama. Ele vai reclamando a viagem inteira. Todo mundo conhece alguém assim, né, gente? Quarto tipo de pessoa que ele dorme oco, gente. Tem gente que não pode entrar num carro. Ele entrou no carro e já faz isso aqui, ó. Se alguém acordar ele, ele já faz assim. Mas já chegou. Tipo... Mas andou só dois quilômetros. É que você entrou no carro e capotou. Não é? É desse jeito. Ele dorme a viagem inteira. Ah, eu também. Tô legal. Ah, é? Então... Enzo, deixa eu te contar um negócio. Seja gente pra opacidade. Rapaz, eu conheci um varão que Jesus amava. Nem tá prestando atenção no que você fala. Porque a gente já dorme em paz. O quinto tipo de pessoas de viagem, ele é o fotógrafo. Gente, ele tira foto de tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele tira foto de uma árvore. Coisas que tem, tipo, demais no ambiente dele. Ele ainda tira foto nos outros lugares. Tira foto de ponte, de rio. E aí, depois, quando ele abre a galeria dele, achando que as fotos estão, tipo, demais. Tem foto tudo sem sentido. Foto de uma mão. Foto de um pé. E, tipo assim, ele tira foto de todo mundo. Ele bate selfie com todo mundo. O povo tá, tipo, comendo. Grita. O povo tá brigando. Ele tá tirando foto do povo, né? Assim. Vamos lá pro sexto tipo de pessoa que viaja. É o divulgador. É aquele divulgador que ele divulga onde ele tá. Saiu, partiu tal cidade pro destino dele. Aí, quando ele... Todas as paradas. Tipo, se ele andar dois mil quilômetros e passar por quatrocentas cidades. Ele faz quatrocentos posts no Facebook. Porque cada parada ele posta onde ele tá. Ele divulga tudo, gente. Aí, ele vai comer. Ele divulga o prato dele. Toma um copo d'água. Ele divulga a água que ele tá tomando. Ele divulga tudo. E aí, quando ele chega... Enfim, cheguei. Enfim, partiu. Eu sou muito bom. Deixa eu saudar. Eu divulga tudo que tá rolando. Prazer. Aff, o carro fugou o pneu. Aff, que chuva que a gente pegou, hein? Graças a Deus. Aff, que calor. Aff, que viagem longa. Aff, que cansativo. Baratão, descansada. Divulga tudo que tá rolando na viagem. Você conhece alguém assim? Sétima pessoa de viagem é aquela pessoa que ela é atrasada. Ela é atrasada pra sair, pra viajar. Ela é atrasada pra voltar. Ela é atrasada pra tudo. Se você para no banheiro, para no posto, já tá todo mundo dentro do carro. Só ela tá pra trás. Ela sempre tá pra trás de alguma coisa. Vai sair de casa. Tá marcado pra sair três horas. Três horas, tá todo mundo pronto. Só ela pras três e meia que ela vai ficar pronta. E ainda briga com todo mundo. Mas assim, toda viagem tem um atrasado. Mas assim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração. Deus abençoe a tua vida ricamente. Até o próximo vídeo.